Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C-Sharp e os sistemas de impressão no C-Sharp, impressão de relatórios. Ora, vimos nos vídeos anteriores, ou pelo menos praticamente desde o início destes vídeos, como desenhar linhas, retângulos, círculos, circunferências, elipses, etc., preencher essas figuras, mas ainda não vimos aquilo que provavelmente será a operação mais comum, que é desenhar texto. E quando nós queremos imprimir um determinado documento, normalmente estamos à espera que dentro deste documento venham texto, a partir das nossas aplicações, sejam eles, por exemplo, uma tabela com texto dos sócios que estão registados na nossa base de dados, seja um texto de um determinado campo de texto, uma textbox, etc., etc. Bom, e para isso nós temos aqui no e.graphics. a função drawString. DrawString significa desenhar uma variável do tipo string, ou um valor do tipo string. O tipo string é uma frase, ou um valor alfanumérico, contém letras, etc. Pode ser um texto completo, pode ser apenas uma palavra, pode ser um caráter, etc. E, na maior parte dos casos, este será, porventura, o tipo de função que será mais utilizada no sistema de impressão. É um dos mais utilizados. É o drawString. No entanto, o drawString introduz-nos aqui, nos parâmetros, alguns aspectos sobre os quais ainda não falámos. A estrutura font, ok? E ainda num dos outros overloads, uma outra estrutura, que é o string format. E cada uma destas estruturas, a font e o string format, são absolutamente fundamentais para percebermos exatamente todas as potencialidades do desenho de texto. E verão como isto é absolutamente fulcral na aprendizagem do sistema de impressão no C Sharp. E vão ver também que não é muito complexo, ok? Então vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui definir, em primeiro lugar, uma variável do tipo string. String, neste caso, texto, é igual a... Esta é a frase a ser impressa. Ok? Temos aqui, então, o nosso texto. Vamos aqui ver que o e.graphics.drawString pede-nos aqui, neste nosso primeiro método, ou neste nosso primeiro construtor, uma string s, neste caso texto, já temos. Mas depois pede-nos, então, esta fonte. Pede-nos também um brush e pede-nos um point f. Neste caso, nós vamos considerar como sendo um point, porque podemos passar valores inteiros. Então vamos já definir o point f e o nosso solid brush, por exemplo. Vamos aqui colocar um comentário. Ora, vamos definir, então, o nosso solid brush. Então, neste caso, brush, cor, será a cor da letra, é igual a new solid brush, color.black. Ok? Será a cor da nossa letra. E depois o nosso ponto. Point, neste caso, point f, ponto, é igual a new point f. E vamos definir aqui a coordenada 100,100. Ok? Sem problema nenhum. Falta-nos apenas, então, uma outra estrutura que nos é solicitada aqui, que é esta, o System Drawing Font, fonte. Ok? Este tipo fonte, que é produzido muito à semelhança daquilo que acontece aqui com o brush e o point f. Ora, nós podemos criar fontes. O que é que são as fontes? As fontes são os tipos de letra. Isto é, nós, para desenharmos o texto, temos que dizer ao nosso sistema de desenho de que forma é que queremos que o texto seja desenhado, com que tipo de letra, com que tamanho, com que espessura. Ok? Então, para isso, nós temos a estrutura fonte. Ok? Fonte é um tipo de letra. E eu vou chamar a esta fonte de letra igual a new font. Ora, e agora, quando eu vou abrir aqui o espaço dos parâmetros, reparem o que é que me aparece aqui. 13, não sei se vocês têm. Ok? 13 overloads. Isto é, 13 possibilidades diferentes de eu poder definir a minha letra. Ora, temos aqui o font prototype. Isto é, uma fonte que já exista definida anteriormente. Não é isso que nós queremos. Vamos passar ao segundo overload e temos aqui o font family. O font family não é nada mais, nada menos que uma string. Uma string que contém o nome do tipo de letra. Ora, bom, eu vou tentar aqui baixar e abrir aqui qualquer coisa que me possa permitir ver quais são os tipos de letra que eu tenha aqui no meu computador. Vamos aqui utilizar o WordPad. E reparem que aqui no WordPad nós temos aqui o selecionador de tipos de letra. Neste caso, no meu sistema, eu tenho estes tipos de letra instalados. Ok? Lucida Console, Modern, Modern Sans Serif, Roman, etc. E temos também Arial, obviamente, aquelas letras que são as mais comuns. Courier, etc. Ora, então o que é que significa isto? Isto significa que aqui no meu código eu posso simplesmente abrir parênteses e fazer o seguinte. Chamar o nome da letra. Arial. Ok? E depois vírgula. E o que ele nos pede é o font style. New style. Mas pede-nos também, por exemplo, aqui um outro overload, o segundo, que é o size. Ok? O emsize quer dizer que é o tamanho da letra. E o tamanho da letra eu vou defini-lo aqui, por exemplo, em 14. Ok? E vamos ver o que é que vai acontecer aqui no nosso drawString. Então eu vou colocar aqui como primeiro parâmetro o texto. Como segundo parâmetro a minha letra. O tipo de letra. Como terceiro o brush, que é a cor. E como quarto o point f, que é a localização. Neste caso o ponto. Vamos executar. Prever. E cá temos então esta e-frase a ser impressa. Ok? É evidente que se eu agora alterar aqui os valores, por exemplo, para 30, vou imprimir, as letras vão surgir num tamanho bastante maior. Ok? E portanto, genericamente fizemos assim, neste vídeo, uma pequena introdução, uma curta introdução a estas estruturas, que nós agora vamos aperfeiçoar durante os próximos vídeos para ver até que ponto é que nós podemos, no caso específico aqui das fontes, especificar um conjunto de características do nosso tipo de letra. Obrigado. Obrigado.